Muito boa tarde a todos, estamos iniciando a nossa Comissão de Saúde e Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Obrigado pela presença de todos vocês, é uma alegria poder mais uma vez estar nos encontrando. Está presente conosco Daniel Antunes, o ator Emanuel, o vereador Paulo Ferraresi e o vereador Emanuel Rosenk. E representada a vereadora Giovanna Justificando a Ausência. É isso, não é? O Jair participa conosco também, não é isso? Justificou a ausência? Não. O vereador Jair não justificou a ausência. Tem mais alguém que tenha justificado, vereador? Fechou, não é? Muito bem. Bom, não havendo pauta para discutir, para a gente poder estar tratando e votando, iniciamos imediatamente com a conversa com a Marina da Secretaria da Saúde, que está conosco, o Samuel Bucco também, muito prazer em receber vocês aqui. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter acolhido o nosso pedido. Os vereadores, todos nós, a gente tem acompanhado algumas questões relacionadas a teleconsulta, né? E aí a gente tem atendido a todos que vêm se manifestando e imediatamente já vou passar a palavra para o Daniel que está pedindo. O Daniel está pedindo a palavra, vamos passar imediatamente a palavra e aí vamos aproveitar o tempo que nós temos, tanto com a Marina quanto com o Samuel, para a gente tratar os assuntos pertinentes à competência de cada um. Com a palavra, o vereador Daniel Antunes. Boa tarde, presidente, assessor Léo, demais vereadores, também, boa tarde, boa vinda ao Samuel e à Marina, do Telesaúde. Presidente, eu só gostaria de deixar registrado nessa reunião, já que não temos pauta, projetos para discutir, sobre a audiência pública que teve, que aconteceu aqui nesse plenário na última quinta-feira, que por não estar na minha agenda, eu até assumi um compromisso fora de Criciúma, depois questionei o Léo, porque eu vi ali no grupo, né? Quando eu não tinha nenhum vereador presente nessa audiência, o que soa muito estranho, nenhum de nós da Comissão de Saúde e nenhum dos 17 vereadores. Mas o que eu gostaria de deixar registrado, que nós também devemos tomar mais cuidado, né? E contar com a ajuda dos nossos assessores, porque essa audiência pública, ela foi publicada no Diário Oficial no dia 21 de março e me passou desapercebido, ou pelos meus assessores, passou desapercebido, logo não estava na minha agenda, né? Eu imagino, eu até gostaria de perguntar se dos vereadores que aqui estão presentes, estavam sabendo dessa audiência ou por algum motivo não puderam estar presentes nessa audiência. Então, essa audiência de prestação de contas da saúde é quadrimestral, é muito importante, principalmente nós da Comissão de Saúde estar presente. Infelizmente, assumo a minha falha, né? Por passar abatido a publicação no Diário Oficial, mas é uma pena que nenhum de nós esteve, parece que a representante da Secretaria de Saúde que veio aqui, você estava, Léo, nessa audiência? Estava? Estava, pois é. Então, além de você, tinha mais alguém aqui? Parece que nenhum observatório social estava presente, então, quer dizer, a profissional veio, apresentou, simplesmente cumpriu o protocolo, né? Que era para ficar gravado, está lá no YouTube toda essa audiência que aconteceu e nenhum de nós, nem para acompanhar, aprovar ou reprovar ou questionar, enfim. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado pelo seu comentário, vereador. Eu até ia comentar isso mais tarde, aproveitando que, né? Curiosamente, também não recebemos essa comunicação. Eu fui lá no meu e-mail procurar se teve alguma coisa. Curiosamente, 25 minutos antes de mandar o e-mail para mim, 25 minutos antes, para ficar 24 horas olhando para o teu e-mail, né? 25 minutos antes da apresentação, de conta, me mandaram o e-mail. E aí, depois, o Léo acabou mandando também, foi na quinta-feira, né, Léo? É, tudo bem. Mas o que é que acontece? É natural, eu acho que, nesse caso, comunicar com a comissão, especialmente, em que pese tenha sido publicação. Imagina se a gente começar a fazer tudo por diário oficial, né? Nós vamos ter que ficar 24 horas por dia, praticamente, acompanhando o diário oficial. Eu acho que eles deveriam ter nos comunicado, sim. Essa é a opinião que eu tenho. Da mesma forma, presidente. Da mesma forma. Eu não tinha conhecimento e acabou passando batido. Sim. Mas eu queria que o questionamento com a presença do Bucco e da Marina aqui, ela foi provocada, principalmente, por uma fala do vereador Paulo. Então, eu vou dar a palavra ao vereador Toninho, né, para que se manifeste. E depois eu gostaria que eu iniciasse todos os trabalhos, tanto com o Bucco quanto a Marina, fosse realizado através da provocação do Paulo Ferrares. Pode falar. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, Samuel, Marina, doutor Léo. Também eu quero ouvir na mesma fala do vereador Daniel. É uma questão que a gente tem que estar a parte dessa situação, até porque fica estranho, né? Uma reunião desse tamanho, né? E nenhum vereador só fazer presente. Fica chato, né? Então, eu venho no mesmo conceito do vereador Daniel. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Palavra do vereador Paulo Ferrares. Bom, boa tarde. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, presidente, ao doutor Léo, a todos os vereadores aqui presentes. Samuel, quando foi aplicado, parece-me, se for, se não for isso, se não for aquilo que eu entendi, eu gostaria que você me corrigisse. Quando foi instalado o telemedicina nas comunidades, vamos falar em especial ao Vila Manaus, que eu estive presente, no meu entender, que quando se faz, entra no WhatsApp aí para buscar um agendamento, eu, para mim, entenderia, entendi no dia que se buscasse uma consulta, de repente poderia ser atendido por um profissional médico no telemedicina. E isso não está acontecendo porque não tem essa opção. Tem opção de agendamento, até tentei puxar aqui as... agendamento, informações e receitas, e não tem opção de atendimento médico ou consulta médica. Nesses dias, eu estou falando por mim, mas depois tem outras situações. Eu entrei e daí, como não tinha informação de consulta, eu botei informação. 40 minutos depois, eu tive uma resposta, depois o robô fazer o atendimento e daí, 40 minutos depois, tive uma resposta que eles não podiam me atender, passar para o setor de agendamento de consulta porque não conseguia. O sistema não permite. Daí, eu tentei voltar novamente e não conseguia o retorno nem do robô, daí no primeiro momento, assim, em seguida. Aí, isso foi 9 horas da manhã. Daí, quando foi 11 horas da manhã, 11 horas e 2 minutos, eu entrei no sistema, dei um oi, daí o robô veio e fez o atendimento e tal. Daí, eu cliquei lá no... Daí, eu solicitei agendamento médico. E essas eram 11 horas. Só uma e meia da tarde, eu tive a resposta. Então, essa é uma da minha reclamação. Por quê? Eu acho que o tempo... E daí, tem várias solicitações de pacientes da comunidade lá, dizendo, Paulo, eu entrei essa tarde e não consegui e amanhã vou ter que entrar de novo solicitar. Eu não sei se o quadro de unidade de saúde, Samuel, aumentou muito. A demanda é muito alta e os atendentes são muito poucos. Gostaria que você... Porque tem... Eu liguei para uma senhora hoje. Paulo, liguei agora da manhã e consegui a receita de imediato. Foi muito bom e tal. E também, mas eu tenho muitas reclamações. Ainda hoje, passei em uma casa e o senhor disse, Paulo, tentei duas vezes, não consegui. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco e para ajudar também essa informação, não só para o Paulo, mas para a população e os vereadores aqui. Claro, claro. Com certeza. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos vereadores que estão aqui presentes nessa importante comissão. Boa tarde, Marina. É um prazer para nós estarmos aqui prestando esses esclarecimentos. Vamos, então, por partes, vereador. A questão ali que o senhor comentou do agendamento, que não tem disponível consulta médica. É esse o protocolo. O protocolo é que a pessoa solicita o agendamento e a equipe, então, faz a triagem para verificar se é possível, antes de fazer esse agendamento, fazer o atendimento via telemedicina. Esse é o protocolo, realmente, que nós explicamos lá na oportunidade que nós tivemos na comunidade da Vila Manaus. Então, se não for possível fazer o atendimento através da ferramenta, de forma remota, é feito o agendamento e aí encaminhado o paciente o comprovante ali na oportunidade. Então, esse realmente é o fluxo correto. Ele tem que selecionar a opção A, que é a opção de agendamento. Ele passa por uma triagem da equipe de enfermagem, verifica qual é a queixa e se essa queixa é passível, ou seja, se o médico ou a enfermeira, enfim, consegue atender ele de forma remota. Nós temos um protocolo. Algumas coisas dá para atender, outras não dá, porque se sabe, já é sabido que não é eficiente, não é eficaz você fazer o atendimento via telemedicina. E é preciso ter uma consulta presencial para o especialista, para o médico, avaliar algum tipo de sinal, sintoma, enfim, presencialmente. Então, quanto a esse questionamento, o fluxo é esse mesmo. Em relação à questão da demanda, hoje nós estamos com 15 unidades de saúde, Júlio. Hoje isso abrange uma população de aproximadamente 70 mil pessoas aqui em Criciúma. Nós estamos com uma equipe de 12 pessoas, são 9 funcionários na equipe de enfermagem e 3 médicos. Até aquela oportunidade da Vila Manaus, Paulo, que se não me engano foi, acho que, início de março, se não me engano, que nós tivemos lá, foi a última unidade que entrou, Marina. Nós estávamos com 4 médicos, 4 médicos, 40 horas. Uma semana, 10 dias depois, nós perdemos 2, 2 médicos, eles passaram na residência, uma em ortopedia, a outra, a doutora Renata, psiquiatria, exatamente, e nos deixaram, deixaram a equipe. Nós temos currículos de outros médicos, mas conforme deve ser do conhecimento de vocês, nós não podemos contratar, em função da decisão judicial que houve, em relação à questão da contratação de forma emergencial de novos servidores para a Prefeitura de Criciúma. Nós temos um concurso finalizado no domingo, do início agora também de março, que vai ser homologado agora no dia 24 de abril. E aí, nós sim, nós vamos chamar médicos concursados para integrar a equipe. Então, em função de tudo isso, realmente, alguns dias da semana, por exemplo, hoje, segunda, e principalmente na terça, Marina, a carga de atendimentos é muito grande. Até que na oportunidade na Manaus, nós falamos, pessoal, não é preciso todos entrarem na segunda-feira. O serviço funciona de segunda a sexta, das oito, às dezessete horas, fechando ali no período do meio-dia. Vocês podem entrar durante toda a semana, até para diluir essa demanda ao longo de todos os dias, e não ficar concentrado isso um ou dois dias. Então, vou dar um exemplo para vocês. Semana passada, hoje ainda não fecharam os atendimentos, mas semana passada foram 1.066 atendimentos para essa equipe de 12 profissionais. E na sexta-feira, que foi o último dia da semana, cerca de 460, 470 atendimentos. Então, é uma discrepância muito grande de um dia do começo da semana para o outro dia no final da semana. E isso acaba... Na sexta-feira, o tempo de espera é praticamente inexistente. A pessoa entra no serviço e ela é atendida imediatamente. Na segunda-feira, em função dessa elevada demanda, e aí da quadro baixo de profissionais, de médicos principalmente, realmente pode ser que tenha algum tipo de atendimento. Nessa questão, Paulo, que você entrou, acho que às 11 horas foi atendido a 1h30, existe a pausa ali do almoço também. Então, ali aquela questão do almoço, o serviço finaliza às 11h30, os profissionais terminam os atendimentos em tela durante os 30 minutos, das 11h30 até o meio-dia, e depois fazem o intervalo de almoço do meio-dia a 1h da tarde. E aí retornam a 1h para dar sequência naqueles pacientes que ficam em fila. Eles não são, digamos assim, não precisam fazer tudo novamente. Eles ficam aguardando uma fila, e à medida, então, que vai sendo liberada essa fila, esses pacientes vão sendo atendidos. Então, esse é o fluxo do serviço. Nós temos a previsão agora, no dia 24, chamarmos novos profissionais, principalmente médicos, né, Marina? 90 dias, né, para se apresentar. É, claro, que eles também têm o prazo legal de 90 dias para assumirem a vaga, né? É o que determina a lei. E aí, assim que eles assumirem, a gente pretende regularizar novamente com 4 médicos 40 horas. Hoje, estamos com 2 médicas, a doutora Amanda e a doutora Luana, 40 horas, né? Mas, sabemos, é sabido que precisamos aí, de no mínimo, 4 médicos hoje, 40 horas, para o serviço funcionar de forma adequada. Não sei se a Marina quer complementar alguma coisa, mas, basicamente, o fluxo é esse. É só, é bom frisar, porque essa espera que é colocada em relação ao atendimento do paciente, ele está em casa, né, ou está em casa, ou está no trabalho, ou está no lazer, ele não está na unidade de saúde. Então, o que era visto antes, o paciente, ele ia às 4 horas da manhã para uma fila, ele pegava o número às 8 horas da manhã, né, e a consulta era agendada mais para frente. Então, o paciente ia na unidade para agendar, depois voltava na unidade para ser atendido. Hoje, o paciente, ele aguarda, que nem teve essas ocasiões ali de uma demora de 2 horas, que é praticamente na segunda e na terça, mas ele aguarda em casa. Ele aguarda o conforto da sua casa, sentado ou no trabalho. Ele tem o atendimento realizado, e não naquela questão que nós tínhamos antes, abaixo de sol, abaixo de chuva, na unidade de saúde, né. Então, isso é muito bom frisar também. Nós tivemos, sim, algumas situações, os pacientes virem até nós relatando isso. Então, quando a gente coloca isso para eles, realmente, eu acho que eles conseguem voltar a lembrar de como era antes. Então, isso é bom frisar também, né, com o paciente em relação a isso. Só um dado, a gente tem aqui as informações em tempo real. Por enquanto, né, o serviço não fechou ainda, o serviço fecha às 4h30, agora são 3h23. Já temos quase 900 atendimentos, 883 atendimentos, né, na segunda-feira. Na semana passada foram 1.066 na segunda, 785 na terça, 605 na quarta, 519 na quinta e 447 na sexta. Então, se vê claramente, né, a redução, né, que eles entram em peso na segunda-feira. Então, temos até por horário aqui. Então, por exemplo, na segunda-feira, né, da semana passada, às 8h da manhã entraram 228 pacientes, né, às 9h, 193, às 10h, 175, às 11h, 58. Aí depois é uma da tarde, 141, às 2h, 126, às 3h, 93 e às 4h, 52, totalizando os 1.066. Ou seja, se vê que ainda a cultura da população de, na segunda-feira, né, 8h, eles estarem aí acessando o serviço em peso, né, enfim, com medo, talvez, de, não sei se não tem vaga, enfim. Algumas vezes pode ser que realmente não tenha vaga. Acontece em função, realmente, de que a demanda, ela é muito maior do que a oferta. Hoje nós temos aí 12 consultas eletivas por período, nas unidades que fazem parte do Telesaúde, nas 15 unidades, 12 consultas no período matutino e 12 consultas no período vespertino, totalizando 24 consultas diárias eletivas, né, fora as demandas de urgência e emergência, que o paciente procura direto a unidade, né, se tem uma queixa aí de urgência, né, eles podem atender até 4 pacientes por período, né, de encaixe, que a gente chama, né. Então, a gente tem esses dados, né, a gente sabe que a demanda é grande, a oferta, ela hoje não supre, infelizmente, ela não supre essa grande demanda, mas nós estamos trabalhando, nós estamos ofertando tudo que está ao nosso alcance, né, inclusive essa solução do Telesaúde, ela ajudou muito, porque nós tivemos várias consultas retornando para o posto, né, porque hoje as receitas, elas são trocadas pelo Telesaúde, então, todas as receitas que antes consumiam consultas do posto, hoje elas liberaram a agenda, né, então, foram mais de 10 mil consultas aí liberadas desde novembro até agora, que foram as receitas trocadas pelos médicos do Telesaúde, né, então, claro, a gente sabe que ainda existem algumas questões que nós precisamos melhorar, estamos trabalhando para melhorar, mas a gente sabe também que o serviço público, infelizmente, às vezes, as coisas não funcionam como nós queremos, né, nós temos os currículos para contratar mais médicos, mas, infelizmente, não podemos em função dessa decisão judicial que nos impede de recompor os dois profissionais que foram perdidos aí para a residência médica. E tem a questão ali naquela fila dos agendamentos, que é praticamente quase técnicos de enfermagem, que fazem essa triagem, os profissionais novos que nós recebemos, então, eles não têm conhecimento nem da plataforma de atendimento, nem da CELC, que é o sistema que a prefeitura trabalha, então, só nisso nós perdemos uns 3, 4 dias para poder ensinar esse profissional a utilizar, então, nisso, um profissional que hoje atende 5, esse atende 1, até entrar realmente no fluxo, né, e é o profissional que eu recebo toda semana, e praticamente toda semana eu tenho uma troca desse funcionário do telesaúde para atenção básica nas unidades de saúde. Então, o funcionário novo que eu recebo é, novamente, ensinar tudo de novo. Então, aí também nós temos um pouquinho de tempo, né? Eu só queria fazer uma observação, que, na realidade, se você considera a segunda-feira que tem 1.100 pessoas sendo atendidas, é porque, na realidade, você tem que considerar também o sábado e domingo, que as pessoas não têm acesso, então acaba acumulando na segunda-feira, o que é mais do que normal, né, as pessoas, nesse período, ter um acúmulo maior de atendimento. Então, eu acho que tem que ser considerada essa situação também. É que a agenda das unidades, antes, elas abriam na segunda-feira. Então, tanto por telefone, agendamento ou presencial, é de prática, assim, o paciente ir segunda-feira na unidade, né? Então, tem essa cultura também muito grande, né? Paulo, pode continuar, Paulo. Depois o Daniel vai falar e, na sequência, o Manuel Rosem. Marília e Samuel, o que eu vejo mais, assim, pela demora, tem muito idoso, que ele vai lá na unidade de saúde e diz, eu quero, idoso com 86 anos até, foi lá e disse, eu quero agendar aí para me restaurar um dente aí e tal, daí a menina disse, ó, a senhora entra lá no WhatsApp, no telemedicina e a senhora agenda lá. E daí o familiar foi lá na casa dele e encaminharam o agendamento e demorou e daí o familiar teve que vir para casa, que era uma filha, e daí não conseguiu dar o... não conseguiu avançar, sabe? Então, essa é uma situação. Eu não sei da ideia de vocês se consegue administrar fazendo agendamento pelo telemedicina e também alguns casos desses diretamente lá na unidade de saúde, eu não sei. Gostaria de ouvir, eu acho que vai ajudar muito em certos casos, sabe? Principalmente do idoso, que não sabe manusear, que depende do familiar, que não mora junto. É possível sim, Paulo. Inclusive, funciona dessa forma, né? Se houve alguma questão na unidade, aí tem que verificar com a equipe o que aconteceu, porque eles estão orientados, nós estivemos lá na Vila Manaus conversando com a equipe, né? Até acredito que o Matias, né? Que é o presidente do conselho local, estava presente, ele presenciou a nossa reunião de treinamento com todos os profissionais e eles sabem disso, que nesses casos onde o idoso, enfim, a pessoa que tem dificuldade de manipular ali a tecnologia, ele tem que ser acolhido na unidade e a unidade tem que realmente fazer o serviço, né? Eles sabem disso, essa é a atribuição deles. Se eventualmente não está acontecendo dessa forma, Paulo, a gente então tem que ver o que está acontecendo lá com a equipe. É, a gente tem que ver o que está acontecendo lá com a equipe. Muitas vezes essas coisas não chegam até a gente, né? Mas quando chegam, realmente a gente intervém, né? E vai lá verificar o que está acontecendo com o enfermeiro, com o gerente, né? Por que que a coisa não está ocorrendo da forma como ela deve ocorrer? Porque eles foram treinados para que ocorresse dessa forma. Então, só vou acrescentar a fala do Samuel, como é que acontece? Esse paciente, independente de ser idoso, o paciente que ele não tem conhecimento com a tecnologia, tem uma dificuldade maior de utilizar o WhatsApp, a unidade de saúde, ela faz o acolhimento. Então, isso desde que o telesaúde começou, em maio do ano passado, a orientação é essa, é para todas as unidades de saúde. A unidade, ela faz o acolhimento desse paciente, a unidade de saúde, ela entra em contato conosco através de um e-mail, me informando o nome e data de nascimento do paciente, colocando o que esse paciente precisa, seja uma receita, seja uma consulta médica ou uma consulta com o dentista. Na maioria das vezes, sou eu que faço esse agendamento, eu que respondo esses e-mails, e eu encaminho para a unidade de saúde a data da consulta desse paciente. Então, se a unidade não está acolhendo, não é por falta de orientação. Então, isso a gente tem que sentar novamente com a equipe e verificar o motivo disso não estar sendo levado para frente, tá? Samuel e Marina, eu sei do trabalho de vocês, admiro o trabalho de vocês e o compromisso de vocês. Não conhecia muito bem você, Marina, mas Samuel, eu sei do trabalho que ele faz. E com certeza você está do lado dele porque é competente. Então, mas isso eu agradeço, estou trazendo isso, porque eu não trago qualquer coisa para reclamar. Mas realmente aquilo, e eu sei que é importante a telemedicina, tem ajudado bastante. Obrigado. Operador Paulo. Daniel, desculpa. Samuel e Marina. Esses dois médicos, primeiro, todos os profissionais que estão no Tere Saúde, tem enfermeiro ou só tem técnico? Tem enfermeiros e tem técnicos de enfermagem e médicos. Tá. Todos são efetivos? Sim, hoje todos são, menos os dois médicos, né? Os dois médicos que são contratados anteriormente ao proferimento dessa decisão judicial. Então, no caso, não pode trazer, até que para cobrir essas unidades, essa população de 70 mil habitantes, e só dois médicos atendendo a toda essa demanda, mesmo assim não tiveram uma liberação para trazer a decisão rec para cobrir? Não pode? Não contempla? Não tivemos essa liberação, vereador. Fizemos de tudo com a Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura, mas a informação é que nós não podemos trazer se não for estritamente concursado. E que o concurso homologa agora dia 24 de abril. Agora dia 24, né? Isso. E essas 15 unidades que são contempladas pelo Tere Saúde, quantas contam com o médico na sua unidade? Marina? Hoje, a Nova Esperança está com o médico orista, que contempla o Tere, né? A linha ANTA, que é a extensão do Centro Social Urbano, também conta com o médico orista, e a minha união com o médico orista. São duas unidades e uma extensão, que é do Centro Social Urbano. Apenas duas. Três, no caso. Três. Uma extensão, né? E aí o agendamento que é feito lá com vocês, é só pelo WhatsApp a consulta? O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp, mas... Não, não, o atendimento médico. O atendimento pode ser feito pelo WhatsApp, e caso não seja possível, é agendado na unidade. Porque essas unidades, apesar de não terem médicos... Mas dessas unidades, só das 15, só duas tem médico? Aí atende a hora. Não, não. A próxima. Não, é o contrário. É o contrário. De 15. Das 15, apenas duas não tem. Ah, duas não tem. Não tem. Isso. Isso, não tem. Mas são unidades que são médicos oristas que trabalham lá, de três a quatro vezes por semana. Então, elas têm o médico, mas não o médico todos os dias de segunda a sexta-feira. Tem algumas unidades que é médico duas vezes por semana, algumas três. Mas dessas unidades que foram citadas aqui, a demanda para atendimento com eles é muito tranquila. Todos têm médico, três oristas. É, exatamente. Sabemos que o secretário tem interesse de ampliar para mais unidades o telesaúde. Sim. Como vocês medem o grau de satisfação da população? Nós temos, inclusive bem definida essa questão, ao final de cada atendimento é enviado uma pesquisa de satisfação em relação ao atendimento prestado. Nós temos hoje um índice de satisfação médio de 86%. 86% é o nível de atendimento que avaliam o serviço como ótimo e bom. Apenas 4% avaliam o serviço como ruim. Então, 86% mais 4%, 10% avaliam como regular. Posso falar? Deixa eu só entender uma coisa. O paciente é atendido pelo WhatsApp? Não é por mensagem, é por fala, conversa? Ou é escrito? É, tanto faz, pode ser por escrita, é o WhatsApp, na verdade, né? O idoso vai ter essa dificuldade mesmo, ok? Como tu, né, prestar uma boa... Se um médico, que tu precisa levar 3, 4 dias para ensinar a operar, né? Para tu usar o sistema, imagina o idoso. Como é que tu vai atender? É complicado mesmo. Então, o médico atende, discute, a receita vai para a unidade, é isso? Autoriza a unidade a entregar a receita, é mais ou menos, se eventualmente for necessário? É, o que acontece? O paciente, o único, a única coisa que o paciente tem que fazer é adicionar o telefone no WhatsApp e a partir dali o robô começa. É um sistema diferente do que é o sistema trabalhado pelos profissionais de tutela e saúde, tá? O paciente, ele recebe a receita no mesmo momento da solicitação, via PDF, vai o PDF para o paciente no celular e essa receita também é anexada no prontuário do paciente. Então, ele tem a opção, tanto de utilizar aquela receita via PDF, como ir até a unidade de saúde, a unidade de saúde faz a impressão e entrega para esse paciente a receita. É tudo eletrônico, inclusive a receita. Tudo. As receitas, Júlio, azuis e amarelas, né? Nós enviamos uma vez por semana, que daí no caso tem que ser física, né? Que são receitas controladas. A gente envia uma vez por semana para a unidade de saúde via malote. Aí o paciente recebe, daí uma mensagem que ele pode pegar na quarta-feira à tarde. Essas receitas já estão lá na unidade. Então, toda semana é feita essa rotina. Perfeito. O vereador Manuel se ausentou. Com a palavra, vereadora Giovanna. Obrigada. Boa tarde, vereadores. Marina, Samuel. Primeiro, Samuel, eu quero te parabenizar pela apresentação na atividade dos Cidades Inteligentes apresentando o programa do COVID. Foi muito bacana, porque eu também fui experiência própria, tu lembra bem, né? Desse período. E pude acompanhar de perto também. Então, parabéns por essa iniciativa. E a minha fala vai nesse sentido, porque eu tive no Ministério recentemente e o pessoal da atenção primária, né? Da SAPS, da Secretaria de Atenção Primária em Saúde, vereador, que tem sido o braço direito, né? E eu acho que a grande estrutura do Ministério da Saúde nesse governo que tem tentado atravessar um pouco desse paradigma que a gente fala, né? Do quanto que a tecnologia pode nos ajudar na saúde e o quanto que distancia da comunidade e até o atendimento deixa de ser humanizado ou não, né? E como que a gente pode aproveitar a tecnologia para isso. E eu acredito muito que a tecnologia tem muito a nos oferecer. Por isso que a atenção primária do Ministério tem apresentado um conceito que chama APS do Futuro, né? Que é, eles estão buscando também esse atravessamento sem se distanciar do contato humanizado, mesmo que através da tecnologia, mesmo que através da tecnologia, aliás, da baixa densidade tecnológica, vamos dizer assim, que é o que a atenção primária requer muitas vezes. Então, eu quero perguntar para vocês justamente sobre, não só sobre o telesaúde, né? Que eu acho que pode e vai beneficiar a população a partir do momento que tiver uma... Primeiro que precisa culturalmente a comunidade se acostumar com aquilo, né? E tem todo um hábito, enfim. Mas eu acho que a gente tem desafios também para além disso. que eu acho que é fazer o básico, fazer o dever de casa. E eu acho que tem uma coisa que o município falha muito. Eu, esse final de semana mesmo, ouvi um comentário a respeito de médicos, de super jovens, recém-formados. A gente tem um estímulo tão grande, assim, você pega, tem um projeto aqui, né? Esse Estudar para Cuidar, que é um projeto que veio da Câmara, por iniciativa do vereador Arleu, com parceria com o Executivo, que tem o objetivo de financiar a Faculdade de Medicina para que esses estudantes depois paguem com o serviço para o município. Bom, o que a gente tem visto não é só um distanciamento desses estudantes, desses recém-formados, da iniciativa de vir trabalhar em Criciúma, mesmo querendo muito, justamente pela equivalência do salário com os municípios da região. E eu queria, eu acho que falar de atenção primária do futuro é falar também sobre o básico, né? Que é a valorização dos profissionais aliado à tecnologia. Porque se você acessa, em um momento, você tem profissional da medicina para te atender pelo WhatsApp, pô, maravilha, vai por ali mesmo. Mas quando você sabe que você vai na unidade, não tem, sabe? Aí vai distanciando, de fato, da população a esperança de que pelo WhatsApp você é atendido, né? A gente teve, o exemplo aqui, eu não peguei o começo porque estava tentando estacionar a vereadora, você imagina, né? Que estava fechado ali embaixo. Mas, provavelmente, o vereador Paulo deve ter falado que tentou acessar e demorou muito, enfim. E isso não é uma ou duas pessoas, né? E hoje a gente está falando de lugares que a maioria dessas unidades do telesaúde tem médico, né? E a gente sabe que o município passa por um desafio gigante e acho que a gente afasta médicos da cidade, inclusive, de trabalhar aqui por esse motivo. Acho que é um erro grotesco, porque, e acredito que os profissionais de carreira também têm esse entendimento, né? De que é ruim para o município e essas iniciativas que passam pela Câmara, por exemplo, do pagamento de R$ 5,00 por prontuário para agregar no salário do médico é um absurdo. O senhor ter filho médico sabe que ele deve também desacreditar de uma coisa dessa, né? Porque eu acho que... E passou por aqui. Eu acho que a gente precisa fazer essa provocação, porque eu estou fazendo no sentido quase filosófico, Samuel, para ser direta, mas também falando da tecnologia, que eu acho que pode agregar muito, mas que eu acho que, para dentro da secretaria, esse precisa ser um dos maiores pleitos. uma das nossas maiores reivindicações, porque a gente cansou aqui de tentar encontrar medidas que possam amenizar esse distanciamento dos profissionais do nosso atendimento e aí, portanto, também da comunidade, da credibilidade que dá para a atenção primária, que eu acho que a gente precisa atravessar um momento de superar que os profissionais da saúde são profissionais da saúde e não são trabalhadores. São trabalhadores e precisam ter também seus direitos e sua saúde mental também preservada, que a gente sabe que o adoecimento vem e não vem pouco. Então, eu queria deixar somente essa reflexão, mas, mais uma vez, parabenizar vocês por essa iniciativa e por esse desenvolvimento. E eu sei que esse começo acaba sendo sempre um momento de teste, ajusta e vai, conserta, melhora para ter uma maior amplitude, mas queria deixar aqui a minha reflexão que eu vou de encontro com a tecnologia, apesar de ser da saúde, muitas vezes as pessoas têm compreensão de nada. O pessoal da saúde não quer que a tecnologia chegue, quer distanciar. Eu acho que o mundo mudou e a população também consome informação de forma diferente e, por isso, a tecnologia vem muito para agregar. E eu tenho convicção de que, ainda que os idosos poderão ter dificuldades no acesso, não vai ficar inviabilizado, porque uma coisa não exclui a outra. E acho que facilita, encurta o caminho para muita gente e acho que é um caminho muito acertado que a Secretaria toma nesse sentido, mas eu queria fazer essa provocação de que o salário precisa melhorar. Eu sei que outras categorias, até a minha, os profissionais da odontologia, também fazem essa reivindicação, mas acredito que o nosso grande gargalo é, tem sido na medicina e acho que é uma reivindicação que eu já provoquei até o sindicato dos médicos, porque eu acho que é algo que eles precisam, enquanto categoria, se organizar e reivindicar, porque senão vai ficar sempre esvaziando, vão trabalhar nos municípios do lado e nós vamos ter que ficar dando explicação para a população que o nosso salário é mais baixo e a gente não sabe o motivo. Obrigada. Obrigado, vereadora. Eu tive uns dias atrás conversando com o secretário e ele estava comentando em relação à contratação e tudo mais, e objetivamente falando, eu disse para ele, cara, quanto tem tal salário? Vamos falar em salário. A dificuldade de contratar um profissional tem a ver com o que vocês estão pagando para ele, não tem como ser diferente. E é claro que é importante a conscientização, é importante o sistema estar à disposição, a remuneração é fundamental. e lembrando que a nossa população está envelhecendo. E as dificuldades de ter acesso, por mais que a gente acredite que as pessoas estão se envolvendo cada vez mais, especialmente na questão da tecnologia, nós precisamos ter a consciência de que esses idosos vão precisar cada vez mais também de assistência. E atenção. E nós temos que criar uma ferramenta onde realmente eles sejam acolhidos. Eu estava abastecendo no final de semana, o menino que me atendeu no abastecimento, ele falou, vereador, outro dia liguei, 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 fiquei a manhã inteira ligando e não me atenderam. Não me atenderam. Eu peguei e fui na unidade, telefonei na unidade, o telefone estava tocando e não me atenderam. Então, é claro que é difícil, a gestão é difícil. Às vezes, a dificuldade de estar em todos os lugares, isso não consegue. É claro que nós precisamos cada vez mais acreditar nas pessoas, mas nós temos que trabalhar especialmente a questão da gestão, porque é a única forma que você tem realmente de fazer as coisas acontecerem. Vocês querem comentar alguma coisa em relação à fala da vereadora? Não, acho que a fala da vereadora é perfeita, eu concordo, eu acho que os profissionais, sim, eles têm que ser valorizados. Hoje, um profissional médico de estratégia de saúde da família, hoje, em Criciúma, ele ganha 15 mil reais, é o salário base dele, e mais um adicional de 2 mil reais, caso atinja ali os níveis de produtividade, 600 consultas, visitas domiciliares, procedimentos, como lavagem de ouvido, enfim. Então, ele pode chegar aí até 17 mil reais. Poderia ser melhor? Acredito que sim. Eu acredito que poderia, para estimular realmente a carreira na saúde pública. Porém, hoje, o que a gente vê também é que eles buscam muito as especialidades. Os profissionais médicos, eles iniciam, eles têm ali o SUS como o início de carreira, e depois eles buscam, até por questão de aperfeiçoamento profissional, méritos profissionais, enfim, aí isso fica a critério individual de cada um. Eles buscam também fazer uma especialização, que foi o que aconteceu nesse caso aqui, nós do Telesaúde, perdemos duas profissionais, uma foi para a residência em psiquiatria, a outra para a residência em ortopedia. Quando estávamos com quatro médicos, tocavamos tranquilamente, né, Marina? Sim. Tranquilamente o serviço, e aí quando reduzimos pela metade, realmente foi um baque para a gente, porque temos, inclusive, elas ficam hoje, as médicas ficam depois do horário, a gente paga hora extra lá para elas, para elas conseguirem dar conta daquilo que entrou durante o dia. Hoje, estava dando uma olhadinha aqui agora, eu falei em 800 e pouco, ali naquele momento, já estamos em 966. É muito rápido, é muito dinâmico. as demandas, né, desse serviço. Como a vereadora falou também, o Telesaúde, ele não vem para excluir, muito pelo contrário, ele vem para ofertar um canal a mais de acesso, né, para aqueles que têm a facilidade do uso da tecnologia. Hoje, 25% dos usuários do Telesaúde são idosos, né, tem acima de 60 anos, ou seja, de cada quatro usuários, um é idoso. A idade que mais utiliza o Telesaúde é 60 anos. Então, uma coisa que nós nos preocupamos quando nós viemos com esse projeto, até porque tem outros municípios também que ofertam a telemedicina, né, Marina, mas o grande diferencial do nosso serviço é o WhatsApp. Por quê? Porque hoje todo mundo tem o WhatsApp, todo mundo se comunica por WhatsApp, 99,999% das pessoas tem o WhatsApp hoje no seu smartphone. Então, eles já estão familiarizados, né, com essa aplicação, com essa rede social, né, e facilita também porque o nosso atendimento em seguida, ele é humanizado, né, porque ele, após a triagem, em 100% dos casos, o paciente cai com o atendente humano, que aí vai, então, fazer a triagem desse paciente. Então, sim, eu acredito que temos vários desafios ainda, né, vereador Paulo, eu acho que essas questões, elas são pertinentes e temos a perspectiva de melhorar a partir do dia 24 de abril, com o chamamento, já vamos chamar, inclusive, nossa pretensão, nós tínhamos quatro médicos, nós vamos ficar com seis, já acertamos isso com o secretário, né, para, inclusive, poder trazer mais unidades, porque o desejo do governo é que até o final do ano, 100% das unidades, né, estejam com o telesaúde. Então, hoje, das nossas 45, 15, tem o serviço, ou seja, um terço, né, de cada três unidades, uma tem o serviço, mas até o final do ano, a gente quer que todas elas tenham o serviço, porque, realmente, a aceitação é muito boa, né, o serviço, ele é bastante resolutivo, e a gente está trabalhando cada vez mais para aprimorar o nosso fluxo e dar acessibilidade, né, dar condições de atendimento a todos os munícipes aqui de Criciúma. Vereador Paulo, lembrando que nós temos 12 minutinhos ainda, tá? Samuel e Marina, eu sei que quando se fala Samuel, em Samuel, no Samuel, quanto no Covid, ele é uma referência na saúde dentro da Secretaria e no município. Desculpa aí, Marina, mas... Que bom, eu acho que é uma construção. Esses dias, tem um senhor que usa o oxigênio, o Jaumor Miguel de Souza, lá da Vila Manaus, e ele precisava de um atendimento com um pneu, para usar um equipamento para usar em casa e tal, e daí, com a... Antes, só tem que ser verdadeiro, a minha assessoria sempre estava em contato com a Secretaria de Saúde, num 5-6, e ligava direto lá, e tinha uma informação, daí, com essa, a lei da segurança de dados aí. Então, somente o paciente, nem o paciente, segundo a informação lá, que eu fui lá buscar a informação, o paciente somente presencial, que ele vai ter a informação da situação. Que situação está, a consulta, a cirurgia. E eu, conversando com o Jaumor, ele com muita falta de ar, bom, só falta morrer, né? Ainda hoje de manhã, a caminhonete do oxigênio ele estava entregando estupro de oxigênio para ele lá. E daí, eu disse para a mulher dele, eu vou com você ali amanhã, de manhã, na unidade de saúde do Manaus, e vamos ver, pedir para a menina lá, a enfermeira, solicitar no sistema, ver no sistema a situação que está, que está a consulta dele. Cheguei no balcão, daí disse, ó, estou aqui com a, com a loura, e nós gostaríamos de saber, o cartão do Jaumor está aqui, como é que está a consulta dele aí, porque está complicado a vida dele. Daí a menina disse, não, só vem às onze, isso era oito da manhã, só vem às onze horas da manhã, porque a nossa estagiária só começa a trabalhar às onze da manhã, e só ela tem acesso ao sistema. Daí, eu não fico satisfeito com essas coisas, eu fico doente com essas coisas. E daí, eu fui na Namari, que é a nossa enfermeira lá, a Namari, pelo amor de Deus. Fomos ali, ela disse que só às onze horas, a estagiária, só ela tem acesso ao sistema, porque nós também, nós vamos, entramos aí no, demos um Google aí, buscamos também, a fila de espera, e vimos também. Mas, querem na unidade, saber deles o quê? Daí a Mari disse, não, se vocês esperarem, eu posso atender vocês. Então, se eu não estivesse junto, não ia acontecer. Então, Samuel e Marina, temos que dar um toque lá de novo, precisamos de acompanhamento, porque eu percebo que pode-se fazer mais, se vocês são essenciais nessa parte aí, porque sempre quando vocês falam, o povo ouve, porque sabe que tem credibilidade. Então, na equipe lá do Manaus, é importante dar mais um toque lá para eles. Vamos, vamos sim, o senhor pode ter certeza, vereador, já com essa sua primeira colocação, que não houve o acolhimento, dessa população que o senhor mencionou, já vamos fazer essa observação, e essa também é provavelmente da consulta do CISREG, que não foi feita para o cidadão. Realmente, tem essa questão da lei geral de proteção de dados hoje, até tivemos uma reunião com uma empresa que foi contratada, pela prefeitura de Criciúma, para prestar uma consultoria de todos os processos, e está mapeando os processos, para determinar qual vai ser o fluxo a partir de agora, em relação a essa nova lei, que me parece que a agência entrou em vigor esse ano, e já está cobrando que seja implementada, e nós vamos sim precisar se adequar a ela. E já estamos, na verdade, em processo de adequação dessa nova lei. Mas vamos sim verificar com a equipe, o senhor pode ficar tranquilo, vereador, que essa é uma situação que a gente também não se conforta. A gente não se conforta com esse tipo de situação, a gente sabe que o SUS, em primeiro lugar, ele é feito de pessoas, e se as pessoas não trabalham pelo SUS, infelizmente o SUS não tem como dar certo. Então, a gente sabe que o comprometimento individual de cada um, ele tem que ter o reconhecimento, mas ele também tem que dar contrapartida. Ele tem que reconhecer, ele tem que fazer o acolhimento, ele tem que prestar esclarecimento, essa é a função do trabalhador. E vamos trazer também uma novidade aqui, Marina, que começou hoje, na verdade, também mais um passo da Secretaria de Saúde em direção a essa questão de tecnologia, que é a questão da teleconsultoria médica em especialidades. Iniciamos hoje um projeto piloto no Distrito da Próspera, com as 10 unidades da Próspera, onde o que vai acontecer? Só para dar uma palhinha para vocês, o clínico da unidade, ele então vai acessar um sistema, e vai inserir a consulta do paciente nesse sistema, e ele vai ter acesso a um especialista da nossa rede, para que esse paciente, ele não precise ser encaminhado para uma fila de regulação. Ele seja, então, entre médicos, sejam feitas uma consultoria, e então o clínico possa resolver o problema do paciente lá na unidade, que é o que diz a Política Nacional de Atenção Primária. 80% de resolutividade nos postos de saúde. Então, trabalhamos muito, desde o ano passado, nesse projeto, inclusive foi uma ideia do vereador Arleu, na época que esteve como secretário de saúde, e a gente, de lá para cá, vem trabalhando nessa ferramenta, pulimos ela, e hoje iniciou, então, no Distrito da Próspera, na especialidade de ortopedia. Então, como é que vai funcionar? O paciente vai lá, passa por uma consulta com o clínico, e o clínico, então, preenche um formulário de anamnese, que o ortopedista determinou como deve ser feito, e, em seguida, o ortopedista, então, tem acesso a essa consulta e presta as informações para o clínico, seja solicitando um exame, de alta ou média complexidade, seja encaminhando para uma cirurgia, enfim, sem o paciente precisar ficar em fila, seis, oito, um ano, numa fila, esperando por uma consulta com especialidade. Então, não é furar a fila, não. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que o médico do posto, o clínico, ele tenha condições de resolver o problema do paciente lá na unidade. Essa que é a nossa finalidade, esse que é o nosso objetivo. Iniciamos hoje com as dez unidades da Regional da Próspera, vereador Kaminsky, em seguida, dando certo, expandimos para as demais regionais do município e, em seguida, outras especialidades, cardiologia, endocrinologia, dermatologia, enfim, porque temos os especialistas na nossa rede. Então, esses especialistas passarão a prestar teleconsultoria médica para os clínicos, possibilitando eles solicitarem exames, de média, alta, complexidade, que hoje não é possível em função da necessidade de encaminhamento do SISREI. Tudo que a gente quer ver, Bucco, os médicos atendendo, dando os encaminhamentos, fazendo os exames e as pessoas podendo fazer a sua cirurgia. É tudo que a gente espera, que é tudo que as pessoas reclamam que não acontece, o que leva tempo demais para acontecer. O vereador Toninho deseja falar ainda, Bucco, a gente já está levando para o final, só o Toninho se manifestar. Boa tarde, né, Samuel? Eu vou dizer para vocês que eu estou louco que esse telesaúde chega no bairro de São Francisco. Estou louco, Marina. Então, para nós vai ser uma honra a gente poder ser atendido desta forma. Também quero aqui, vou quebrar um pouco o protocolo, quero te parabenizar, Samuel, tu, juntamente, com a Secretaria de Saúde, Secretária Célio, Marina, que faz um belo trabalho também, pelo trabalho que vocês fizeram esse final de semana sobre a mutirão da dengue, que isso aí ocorra em várias outras comunidades. Parabéns aí para a tua equipe, todas as pessoas que estavam envolvidas, desde o pessoal da obra, Defesa Civil, o pessoal do projeto Segunda Chance que está toda a vida envolvido no município, dando o melhor deles. Parabéns, Samuel, parabéns mesmo. Obrigado, vereador. Também quero lhe parabenizar por esse projeto Segunda Chance, que é fantástico, estávamos subindo no elevador há pouco, né, e comentamos isso exatamente e, queira ou não queira, nós precisamos dessa mão de obra, e hoje, com esse projeto, nós temos acesso e é bom para os dois lados, é bom para o pessoal do Segunda Chance e é bom para a municipalidade que precisa desse serviço. Uma última colocação, vereador, que eu gostaria de deixar aqui na comissão e pedir ajuda, inclusive, da comissão, se for possível, é a questão do absenteísmo. Essa é uma questão que a gente até levantou os dados na sexta-feira para trazer aqui. São muitas consultas que são perdidas hoje por faltas dos pacientes aos agendamentos. Então, nós trouxemos, né, Marina, nós fizemos um levantamento, um absenteísmo de cerca de 20%, um quinto de absenteísmo, de cada cinco consultas, uma é perdida por causa de absenteísmo e tivemos já relatos, né, Marina, de pessoas que não foram em consultas por motivos extremamente superficiais que não comporta, né, hoje na Secretaria de Saúde esse tipo de justificativa. Então, por exemplo, no mês de março, nós tivemos aí 5.488 agendamentos médicos e 1.678 agendamentos odontológicos, só pelo Telesaúde, nas unidades que fazem parte do Telesaúde, né. dos agendamentos médicos, 743 faltantes, né, e do atendimento odontológico, 352, ou seja, mais de mil faltas. Nós tivemos apenas nessas 15 unidades, certo, que fazem parte do Telesaúde. Então, se a gente puder pensar em alguma coisa, né, alguma forma de reduzir isso, de minimizar, porque essas mil faltas são as faltas que fazem falta para aquelas pessoas que não conseguem a consulta. Então... Qual é o prazo do marcar e acontecer e aí ocorre realmente a BCC? Já... Quantos dias é o prazo que tu... Do dia que tu marca, essas pessoas acabam não participando. É irrelevante. Nós já tentamos agendamento de uma semana para outra, acontece, agendamos hoje, paciente falta amanhã. Sim, já aconteceu do paciente agendar hoje e faltar amanhã. É relevante o prazo. Hoje pode usar a estratégia que for. Hoje nossa agenda é aberta 15 dias, né, é aberta 15 dias. Mas você pode entrar e agendar para amanhã e a gente já teve situações que o paciente faltou. De hoje para amanhã ele consegue a consulta, porque hoje a consulta é muito fácil, basta acessar no WhatsApp e a gente... Sim, um dia antes, o paciente recebe um SMS no celular e basta que ele responda não. Se ele responde não... Só para ficar registrado? É a pergunta do Léo exatamente se existe uma confirmação. Olha, a tua consulta vai acontecer amanhã assim, antes e azar. Sim, o sistema envia automaticamente 24 horas antes da consulta uma mensagem de texto que basta que o paciente responda não. Se ele responder não automaticamente a agenda é liberada e a gente pode... Ou seja, ele não responde nada? Não responde nada. Ok. Vamos só justificar a ausência da Daiane, né? A Daiane, ela estava envolvida com questões relacionadas ao autismo, ela está mandando aqui e infelizmente não pôde comparecer, pediu para que se possível fosse remarcado para a semana que vem às 15 horas. O que os vereadores acham? Pois é, não teria. Mas é possível? Está valendo? Semana que vem, dia 10, a Daiane poder estar conosco aqui? Ok? Confirma com ela, Léo? Então, está confirmado pelos vereadores? vai falar sobre a realidade de educação permanente. Então, eu quero mais uma vez agradecer a presença do Samuel Bucco, da Marina, obrigado por vocês terem vindo. Obrigada. Marina, tanto da... Tô delicada aqui. Não, eu tô grávida também, nem de... Mas obrigado pela presença de vocês, é muito importante, eu acho que esclareceu, né? É claro que a gente fica sempre preocupado com o paciente do outro lado, eu acho que as palavras do Paulo estão muito claras, eu acho que é essa necessidade de vocês estarem atentos, conscientizando, orientando as pessoas e atento a essas reclamações que eventualmente vêm acontecendo, no sentido de orientar o servidor, o estagiário, e é claro que não pode ficar só na mão do estagiário, acho que a partir do momento em que alguém procura é porque precisa. Exatamente. E lá tem que ter resposta. Não pode, às oito horas da manhã, um paciente procurar uma unidade e a resposta é a seguinte, olha, tu vem aqui daqui três horas, que aí a menina que vai vir trabalhar, ela vai poder dar atenção para vocês ou responder, isso não pode acontecer. Eu acho que isso serve também como uma crítica, para que vocês também possam estar acompanhando e ajudando a resolver. Importante saber que 84, 86% de resolução, é isso, não é? 86% de resolução e 3.300 pessoas aproximadamente são atendidas durante toda a semana. Mais ou menos 3.500 pessoas por semana. Pelas contas que eu fiz aqui alguma coisa em torno de 3.300, 3.500 pessoas. Obrigado mais uma vez pela presença e aí damos por encerrado a reunião da nossa comissão de hoje. Muito obrigado a todos.